Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 tendências que estão na moda agora, mas já foram consideradas muito, muito bregas. Esse vídeo não é algo para julgar, se você gosta você tem que usar mesmo, eu sou super a favor da gente se vestir da forma que a gente gosta. Então não é para julgar ninguém e falar meu Deus não use tal coisa, mas é um fato, que são itens polêmicos que muita gente acha muito brega e que por muitos anos foram considerados muito bregas. Nos anos 2000 tinha uma assada louca de estilos e a gente vê esse retorno dos anos 2000 já há algum tempo e os anos 2000 foram meme por muito, muito tempo de referência brega. Quem nunca viu um meme falando algo assim, algo de, fazendo referência a algum look brega que os anos 2000, o surto coletivo que foi os anos 2000, porque realmente era uma assada louca de tudo. Então muitas das coisas que estão sendo usadas agora e que são legais, modernas, foram muito brega por muitos anos. E essa lista, vamos falar no vídeo de hoje, são 5 itens que foram muito, muito, muito mal vistas durante um tempo e agora voltaram à moda. Então eu já quero saber de vocês durante o vídeo o que vocês acham brega, o que vocês acham legal, então assiste o vídeo e depois me conta aí nos comentários, beleza? Vamos começar a lista com o polêmico óculos Juliette. Gente, esse óculos era super moda nos anos 2000, vou deixar a foto aí do lado pra quem não conhece. Ele era muito, muito moda. Eu lembro que todo mundo que era maneiro tinha um óculos Juliette. Confesso que eu sempre achei horroroso. Eu achava brega quando tava na moda já e eu continuo achando horroroso. Eu acho que é muito de estilo, né? Como tem muita coisa que eu uso e que vocês acham horrível também. Então, cada um tem que ter seu gosto mesmo. Mas, independente do meu gosto, é algo que muita gente não gostava e que era super referência de algo brega. E ele voltou com tudo, mas com tudo mesmo. Eu vejo muito vídeo, arrume-se comigo, uns looks super arrumadinhos e um óculos Juliette. Ou então um look mais despojado e um óculos com esse estilo Juliette. Como sempre, volta com uma carinha um pouco diferente, mas ele é um pouco repaginado, mas é assim, é a mesma construção. É o mesmo estilo de óculos. Então, esse é o primeiro item dessa lista, o óculos Juliette. E aí, o que você acha sobre ele? O segundo item dessa lista é polêmico também, porque eu tenho certeza que tem gente que achava horrível, depois continua achando feio, mas ok. E aí, já está usando um monte agora, que é a cintura baixa. A cintura baixa foi um boom dos anos 2000. E as cinturas eram baixíssimas, assim, muito, muito baixas. E a gente tinha várias referências do pop, né? Tipo, fotos de Britney Spears. A Britney Spears, pra mim, é uma marca dos anos 2000. Parece que todas as tendências que eu falo, eu penso nela. Mas não só ela, mas muitas estrelas do pop tinham essa referência de cintura baixa pra gente. E era uma época que todo mundo usava cintura baixa. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a cintura alta voltou, que também não faz tanto tempo assim, um monte de gente, inclusive eu, falava, nossa, mas deve ser desconfortável. Uma calça meio de vovó, né? A gente ficou relutante em usar a calça de cintura alta, porque por muito tempo, durante os anos 2000, ela era aquela calça vintage da nossa mãe, da nossa avó, sabe? E a galera moderna, a galera jovem usava calça de cintura bem baixa. Eu lembro que eu não conseguia usar calça nem de cintura média, quando eu tinha lá nos, sei lá, 18, 20 anos. Tinha que ser baixa mesmo, me incomodava. E o que eu acho engraçado, porque hoje eu tenho pavor de cintura baixa. Não porque eu acho feio, porque eu acho que tem vários looks que ficam lindos com a cintura baixa, mas eu acho desconfortável. Eu acho que não modela bem o corpo, eu acho que não gosto. Não vou falar que nunca vou usar, porque, como eu falei, eu não acho feio. Eu acho feio quando é muito baixo, que tem aquele zíper desse tamanhinho e mostra quase o que não deve. Mas tem algumas calças de cintura baixa, que não são baixíssimas e que tem um modelo super bonito. Então, não é algo que eu acho horrível, mas não é a minha preferência. E vocês? Me conta aí nos comentários. Mais uma peça que era brega e que voltou com tudo é o óculos colorido. A gente tá vendo muitos óculos com lentes coloridas. E isso era bem moda também nos anos 2000. Eu lembro que em casa tinha um DVD do Zezé de Camargo e do Luciano e que ele usava no DVD um óculos roxo. Se alguém sabe qual é o DVD que eu tô falando, me conta aí nos comentários, que eu não lembro. Mas eu lembro que era um show bem grande deles e ele tava usando esse óculos roxo. E era bem moda nos anos 2000, óculos com lente colorida. Aí deixou de usar, ficou meio brega, uma coisa meio infantil. E agora voltou com tudo o óculos de lente colorida. Então é mais uma das tendências polêmicas que vai ter gente que vai amar, que vai achar o máximo e gente que vai achar horrível. Olha, eu tenho um estilo um pouco mais pro clássico. Então eu não acho feio, mas assim, não sei se eu pagaria caro em um óculos de lente colorida. Acho legal assim pro verão, pra uma praia, pra uma piscina, um resort. Acho que combina. Um óculos com a lente rosa, com a lente amarela. Ainda são cores que eu gosto. Mas não sei se seria o primeiro óculos que eu compraria. Não sei se seria um óculos que eu pagaria caro nesse óculos. Acho que eu compraria um óculos de lente colorida da Shein pra fazer uma graça no verão. Mas não acho que faz parte do meu estilo. Então eu não investiria em um óculos desse estilo. Posso pagar minha língua futuramente? Posso. Mas não sei. Eu acho que eu não tinha óculos coloridos nem quando era moda. Eu sempre gostei mais dos tomos neutros. E vocês? Nossa, esse vídeo tá muito bate-papo, né? Tipo, conversa entre amigas. Porque parece mesmo que eu tô conversando com as minhas amigas. Ai, se eu usava, ai, não gostava. E essa é a ideia do canal. Estamos conversando entre amigas. Próxima peça dessa água eu bebi, eu beberei sempre. Que é a calça boca de sino. Eu lembro, gente, que essa calça na verdade não é dos anos 2000. Mas nos anos 2000 também tinha bastante. Porque eu lembro que eu tinha algumas. E já era meio brega até naquela época. Porque eu lembro que eu usava e era meio polêmico. Tinha quem amava, tinha quem odiava. Mas é uma calça que veio aí dos anos 70. E a gente vê que ela só mudou de nome ao longo dos anos, né? Então ela era a calça boca de sino. Ai ficou brega. Ai depois ela virou a calça flare. Ai ficou nada demais. Ai agora veio a calça wide leg. Que todas elas tem a mesma proposta. E agora a calça boca de sino, a calça wide leg. Elas voltaram com tudo. E a boca de sino tá super em alta. Ela é... A diferença dela pra wide leg é que ela é mais justa. E ela abre mais, né? O sino, a boca é maior. A wide leg ela já abre mais larga desde cima. Desde o quadril. Mas a calça boca de sino também ficou em desuso. Assim, você não via tantas pra gente comprar. E hoje já tem muitas opções. É mais no estilo wide leg. Que virou uma febre, né? Hoje a calça que as pessoas mais gostam é essa calça wide leg. E realmente ela é muito bonita. É uma calça que cai bem em todos os tipos de corpos. Ela fica bonita. Ela dá aquela alongada nas pernas. Ela equilibra as proporções. Então é realmente uma calça que veste muito bem. Eu lembro mais uma das minhas histórias. Minha mãe, se estiver vendo esse vídeo, capaz que lembre disso. Eu tinha um DVD da Sandy. Da Sandy do Júnior. Que ela usava uma calça, uma pantalona laranja. E, gente, eu infernizei a vida da minha mãe que eu queria uma calça daquela. Se ela podia fazer uma calça daquela. E minha mãe não gostava. Minha mãe nunca gostou desse estilo de calça. E eu lembro que eu falava, mãe, eu quero essa calça. Mãe, faz essa calça. Não sei o que é essa calça. Teve até um aniversário que ela ia fazer uma roupa pra mim. E eu infernizei pra ser essa calça. E ela sempre dava um migué que não dava por algum motivo. E o motivo é que ela achava feio. Esse era o motivo. Mãe, hoje eu sei que é verdade. Então não negue nos comentários. Mas minha mãe achava horrível. E eu sempre gostei desse estilo de calça. E eu lembro desse DVD. Também não lembro qual é o DVD. Mas eu assistia milhões de vezes esses vídeos. Eu vou tentar achar foto pra deixar aqui no vídeo. Mas era um show que a Sandy usava uma pantalona laranja maravilhosa. Não sei se é maravilhosa. Mas na minha memória era maravilhosa. E o quinto item dessa lista é bem polêmico. Eu diria que talvez o mais polêmico dessa lista. Que é a combinação de saia com calça. E era uma coisa que a gente via bastante nos anos 2000, né? Usar uma saia com uma legging por baixo. Lembram disso? E pra mim é meio que um surto coletivo. Eu acho horroroso. Mas voltou com tudo. E assim, gente. Como eu falei. Gosto é gosto, né? Mas eu vejo muitos arrume-se comigo. De calça jeans com uma saia por cima. Ou um vestido por cima. Não sei. Eu não acho bonito. Eu acho meio confuso. Mas tá super em alta. Tá usando muito. Tanto na versão de calça mesmo. Uma calça jeans. De uma calça social. Quanto na versão legging. Que também a legging está voltando. Bom, pessoal. Me conta aí nos comentários, então. O que você achou desse vídeo. Quais dessas peças você acha que continuam sendo coisas bregas. E quais vocês gostam. Quero muito saber. Olhando aqui a minha lista. O que eu acho legal. O que eu usaria dessa lista. É mais a calça bucatsino. A cintura baixíssima num curto. Óculos Juliette num curto. Saia com calça num curto. E óculos coloridos não tem uma opinião formada. Então eu quero saber a opinião de vocês agora aí nos comentários. Bom, pessoal. Se vocês ainda não me acompanham lá no Instagram e no TikTok. Corre lá pra me seguir que eu compartilho dicas diariamente. Tem dica de moda. De beleza. Tem um pouquinho do meu dia a dia. Lux do dia. Muito conteúdo legal. Então vou deixar aqui embaixo. Corre lá pra me seguir. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E ajuda muito no crescimento do canal. Quando você curte, interage, compartilha. Se inscreve. O YouTube entende que o vídeo é relevante. E entrega pra mais gente. E assim o canal consequentemente cresce. Por isso eu conto muito com você. E te espero no próximo vídeo. Beijo. E te espero no próximo vídeo.